Vem serão, salve Maria! Salve Maria, Augusta rainha do céu Ao meu pulmão, os anjos trabalharão Vem serão Augusta rainha do céu Suriana, Augusta rainha do céu Recebeste de Deus o poder Minha missão Divisar a cabeça do mar E o vício ocorre o salão E o vício ocorre o salão E o vício ocorre o salão Salve Maria, Augusta rainha do céu Ao meu pulmão, os anjos trabalharão Vem serão Salve Maria, Augusta rainha do céu Ao meu pulmão, os anjos trabalham Vem serão Salve Maria, Augusta rainha do céu Ao meu pulmão, os anjos trabalham Vem serão Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém 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 Amém.